E aí 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 é para acabar o chefe do leite aqui ó aí feio só tanto de colorau ó tudo aqui daqui do cinto mesmo aí ó peneirinha coloca sal também não nesse colorau com sal com fubá aí tem dois jeito ó o salzinho que ele coloca ali ó o colorauzinho né Josão acerta é de lei e negócio comprar não tem que fazer né fazer e vender aí não pode comprar nada no sítio se tem que produzir tudo isso aí você me diz tem que arrumar uma máquina que na mão que tá brava tá bravo na mão né um triturador olha as galizé gente coisa mais linda ó carijosinha né e agora pescar aliás bora fazer um negócio diferente hoje fala seus abençoados gente nossa ideia tá aqui aqui ó tá vendo aqui ó argilinha eu me encher esse saco da lembra tá aí mas quer fazer uma pegar a gente quer pegar e fazer uma tipo uma cabana um lugar para você poder fazer um fogãozinho entendeu aqui ó para poder ficar Deus até o negócio aqui mostra para você ir para poder fazer um arroz fazer um peixe frito aí ó duas bocas fazer um fogãozinho hoje vou deponhar a linha mais fácil né né negócio bem top é não pegar essa argila aqui e tentar fazer e preparar um lugarzinho top lá é com essa hoje não não precisamos acabar hoje mas vamos começar hoje uns dois três dias que nós termina começa a fazer lá só com mais com recursos naturais né a maioria das coisas com recursos naturais é igual a luna que nós temos no outro lugar que nós tinha e levar para futuramente então começa hoje vamos limpar o lugar vamos fazer esse fogão vamos ver o que vai dar que Deus abençoe nos guarde nos proteja nos conselhos do melhor no dia de hoje que Deus vai apanhar as mãos sobre nós nos guardar nos proteger e campar os nossos olhos ao redor de cada um de nós porque sem Deus não é nada Deus na frente Deus abençoe sua vida ajuda a nós curte compartilha e bora lá fazer essa armação essa invenção nossa e se Deus quiser vai dar certo e gente ó isso aqui argila ó esse é um negócio louco cara isso aqui ó até panela faz com isso aqui ó que argila bonita tem que levar tô tentando na água agora não desvio aqui tá aqui ó argila ele tem argila para caramba hein Guilherme aqui olha olha só que argila bonita vai levar isso aí aquele trabalho né é isso aí daqui a pouco nós mostra para vocês como é que vai ficar esse negócio você não peso gambada pesado mesmo rapaz toda argila pesa hein ainda moiada é mas precisa bora lá Deus quiser vai dar certo eu quero carregar um pouquinho já tô fora ele tá fora né covarde olha dentro daquela mata lá aí vai lá ó a costa dele mas é lá dele até chegar lá é show e quanto que ele tá pesando aí quanto que ele tá pesando aí rapaz vou andar procurar um lugar aqui para cima gente que seja bom que dê menos trabalho esse eu acho né tem que ser ainda aquele mesmo que ali vai gente demais e se eu tiver um lugar mais ou menos aqui eu fazer aqui eu vou dar uma estudada aqui nessa mata aqui eu vou ver aí pessoal achar o lugar ó eu vou usar essa por aqui ó aqui ó para aquela dali e para aquela dali também ó e eu vou amar ou posso usar aquela lá ou vou amarrar aqui ó 44 árvore perto da outra fica certinho quatro pausão grande já trava o pau faz o fogãozinho aqui dá uma limpar daqui a questão do lado da fritar os peixes mexer aqui agora pode sair agora começa a mexer aqui aqui ó e aí e aí e aí e aí e aí e o pessoal como é que já ficou limpinha não daqui a pouco nós hoje nós temos como apoiar a lona se tudo der certo vamos arrumar bem arrumadinho aí eu vou travar um bambu se achar um bambu por aqui um pau meio grande bom aqui aqui ó aí coloca o outro dali ó o uso lá também já fica mais firme né né aí se precisar apanhar depois eu vou pegar as cordinhas amarras lona já fecha né aí faz um fogãozinho aqui fica maravilha é top demais já já vocês vão ver armado aqui gente já já pessoal mais ou menos já tá não trouxe a lona ainda vamos buscar não hoje ó limpinho o lugar limpo fizemos até uma mesinha aqui já alta para apanhar as coisas em cima foi um peixinho em cima né aí olha que mesinha ficou top aí ó e não ficou top não é mesmo aí ó que mesinha top e aguenta o peso cegado aí ó olha o cara quer fazer uma mesinha para quebrar um lugar na beira do rio aí ó ó vai acampar uns três dias vai precisar corta umas gainha não corta as árvores não pessoal corta só as gainha tem né tem os brotão você corta os brotão as gainha ó as gai faz não precisa cortar as árvores aí fica top põe as coisinhas em cima isso aqui fica 20 meses um negócio desse aqui agora fazer o fogão né último passo pessoal isso aqui ó é argila você vai dar para fazer um fogãozinho aqui vamos dar uma limpar de entreirinha aqui ó cá precisar dar uma andada fazer um banheiro natural ali para frente né que não é isso aí gente agora mexendo essa argila aqui fazer esse fogãozinho aqui ó trocando top daqui a pouco vamos arrumar os pau travar aqui ó não hoje né o dia que nós for colocar o dia que nós vou colocar para poder apanhar o barraco aí nós deixa tudo tudo no jeito aqui para vocês verem como é que vai ficar top agora bora mexer nisso aqui e essa aqui é outra E aí Se inscreva. 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 Ai. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E depois nós vamos estrear. Fazer um arrozinho, fazer um peixe frio. Vamos pra acampar aqui, né? Fazer um acampamento. Agora aqui nós temos que fazer umas cordinhas. Pera se pô, não. Pera as cordinhas mesmo, meter uma lona aí, ó. Fechar, ficar de boa. Fazer uns vídeos massa pra vocês. Até o próximo vídeo, no comando.